e vamos lá pessoal hoje domingo trinta e um de julho de dois mil e vinte e dois e eu me encontro aqui mais uma vez na feira do gado na feira de animais da vila do girimum em Itacoalitinga do norte Pernambuco vamos fazer aqui a pesquisa de preço de tudo que tiver né hoje tem muito caprino muito ovinho muita galinha muito gado hoje é o último dia do mês né e a última feira do mês de julho aqui da vila do girimum né muita gente pessoal de tudo tem muito gosto lembrando que essa feira acontece aqui todos os domingos de manhãzinha pessoal a partir de cinco horas da manhã a partir de quatro e meia cinco horas da manhã já tem animal aqui já tem de tudo aqui para você comprar viu você que vem que quer vender também venha vender seus animais aqui na feira do do gado na feira de animais da vila girimum em Itacoalitinga do norte Pernambuco vamos lá vamos começar a pesquisa de preço aqui né vamos começar um resumão aqui de tudo que tem por aqui nós vamos começar por as galinhas que gosta de começar por as galinhas muita galinha hoje tem muita galinha é um piruzão grandalinho no meio muita galinha tem muito caprino ouvinho muito gado hoje de tudo tem muito realmente a feira hoje tá muito boa viu vamos ver a como tá as galinhas aqui olha aí tá como as frangas? a 15 os pinto é um grande ó é um pinto grande já viu as frangas? as frangas já grandinha pessoal a 15 viu aqui tá chegando mais tudo que eu já venho aqui comprar e vamos lembrando aí pessoal que todo domingo a segurança aqui tá quarentinha do norte marca presença aqui viu tanto aqui na feira que nem nas estradas aí fazendo a segurança da do pessoal né para que você venha e volte sossegado aí para a feira do girimundo todas todo domingo toda semana a segurança tá aqui a guarda municipal tá aqui fazendo a segurança para que vocês venha e volte para a feira tranquilo vamos nas galinhas aqui de Tuca né Tuca tá chegou umas galinhas ali agora ele tá negociando aí essas aqui é dele viu aí essas aqui é de Tuca olha o tamanho de um piruzão aqui é de Tuca olha o tamanho de um piruzão aqui é de Tuca e aí tuca tá tá negociando viu aí daqui a Tuca a gente vai nadeirizado nadeira ali e pergunta né pessoal aqui tem ai olha da turma de São Domingos de São Domingos de São Domingos hoje tem muita hoje tem muita viu esse aqui eu tenho o que é a de Tuca essa é a de Tuca é a de Tuca qual é a de Tuca é a de Tuca qual é a de Tuca esses aqui esses aqui dá a como Tuca eu não pense mesmo 40 45 de 40 para frente né tudo galinha grande né tuca galinha franga tudo grande já né olha aí o piru é seu ou não é nosso é quanto é o piru 150 150 olha o tamanho do piru ó olha aí chama o rapaz para negociar com você rapaz não deixa ele se embora não esse ali também é nosso olha aí olha esse é um frangão é um frango arrepiado esse é quanto 60 60 olha o tamanho lá é a sua coisa boa aí vai levar se não vender aquilo aqui se aparecer você é vendo né é a pareinha pra dar um arrepiado bonito tudo isso valeu Tuca valeu obrigado viu bom negócio aí na hora deixa comigo aí vamos aqui nessa aqui bom dia né tudo bom essa aqui é lá da turma de São Domingos a turma de São Domingos vai a turma de São Domingos vai a turma de São Domingos vai a turma de São Domingos a turma de São Domingos aí tá como Patrão 35 35 e esse aí não tem rabo né suru é o suru falado né hoje tem de tudo aqui na feira aí a 35 também 35 por aqui também olha aí pessoal 35 olha o suruzão aí ó e tá aqui a Lorena tá aqui tudo bem Lorena Lorena parceira tá com cara de sono 35 né Lorena 35 valeu Lorena obrigado viu obrigado aqui tá uma beleza patrão tudo bom tudo bom como é que tá você aí meu patrão eu tô bem demais graças a Deus muito obrigado pelo carinho da audiência vamos pedir a Deus pra Deus de saúde e o final da gente é o meu coração você disse que tem um canal no YouTube também né como é o nome do seu canal é Giovanni Ferreira e Família de Toritama é de Toritama aí é mostrando o que é mostrando as paisagens barragens riacho correndo água ciclista aí o povo chama para fazer divulgação de casamento né e graças a Deus tô aí de gavazinho e por fim é Deus ajudando né nós vence tudo né e isso já tá com 1.150 inscritos graças a Deus eu agradeço muito primeiramente a Deus e Deus abençoe vocês para o canal crescer e deixar o like pronto qualquer coisa eu deixo o link no canal dele pessoal se quiser conversar com ele lá vão rolar se inscreva no canal dele beleza patrão valeu 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 vai comprar umas galinhas também não tem mais tá caro tá nada rapaz tá nada mas dá para comprar ninguém compra nada ele compra rapaz todo mundo compra ou compra nada tudo bom segunda Santa Cruz amanhã Santa Cruz né aí tá certo tá com o que hoje tá com os carneiros né olha aí as galinhas não trouxe não não trouxe galinha não já vendeu graças a Deus né e esses burregos é quando os burregos tô pedindo 750 nos três e o cara chegando tem um choro aqui Deus tem a conversa ainda e os frangos 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 é setenta setenta dois olha aí olha aí tem um chorinho ali nos burregos eu vou procurar o cidadão aqui valeu obrigado viu valeu a minha gente se vê lá em hoje e vamos entrar aqui agora pessoal nos caprinos e ouvindo né hoje tem muita gente hoje a feira tá muito boa viu a última feira do mês muita gente mesmo comprando muita gente vendendo ali o pessoal que comprou já tá botando no carro para ir embora muita gente mesmo e vamos ver o valor por aqui né dos animais esse cidadão aqui tá aqui esses quatro aí bom dia patrão bom dia tudo bom tudo bom quanto tá patrão 600 e 800 600 os dois lá e 800 esses dois olha aí aqueles dois lá os dois bode é 600 e os dois carneiros aqui duas ovelhas 800 isso valeu patrão muito obrigado viu valeu valeu tô tô hein vamos aqui aqui deixa eu aqui no fim de ser de mim vamos aqui no mini no do filho de ser de milsa aqui ó os bichão bonito também ó vamos quatro bonitão o bonito mesmo de verdade olha aí e bom dia seu pai tá por aí tá pronto tô vendo aí ó e esses aí tá como a 450 cada um né 450 cada um pessoal dá mais ou menos quantos quilos cada um desse 22 quilos no caso é o preço normal 22 reais mais ou menos né 22 reais ele viu pessoal aqui ó mas sempre tem um chorinho aí 10 ou 15 conto em cada cabeça aí cai né valeu obrigado viu valeu valeu mesmo aqui o movimento é só seu beco seu beco tá por aqui hoje primeira vez aqui hoje ó cadê comprou tá vendendo seu beco comprou cadê vamos lá olhar se você vai comprar ele é ele é marchando lá de Santa Cruz oi pessoal tá sempre por as feira aí comprando depois depois a gente volta aqui pessoal depois a gente volta por o pátio ali ó olha aí olha aí eu comprei aquelas duas meninas comprou esse cabrinho e eu pedi comprou aquela cabrinha olha aí eu comprei aquelas duas vermelhas bonitões aquelas duas vermelhas bonitões aquelas vermelhas são duas são boas pode ir pode ir popular como isso daí foi seiscentas duas seiscentas duas tá bom né dá pra apurar não dá 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 pra apurar aquela de coisalera cara são jordão são jordão aí não comprou não 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 aqui só que ele vendia 270 não mas você botou 230 ainda 230 mas depois você não vendia não compreende mas tá boa acho que ele comprou essa azul e aquela vermelha ali tá boa tá esse senhor tá eu só que parida de de a pídea aqui desse primeiro e eu sou da do maguinho que anda mais eu quero machando também pronto a nuca se esse ovelha é sua patrão não é só cabrinha a cabrinha a cabrinha é de ouro a cabrinha é de ouro a cabrinha é quanto patrão foi 220 comprou por 220 aí tá certo foi desse menino daqui olha olha aí é seu neto são de onde Santa Cruz Santa Cruz são conterrante meu é amigo é primo e amigo né né isso valeu valeu obrigado viu valeu valeu vai pessoal acaba aqui a cabrinha essa vermelhona grande e essa azul ali olha são boas são bonitas dá dá pra vender e apurar lá no açougue valeu obrigado viu valeu valeu patrão na hora na hora fique frio fique frio vamos voltar aqui pelo pátio depois a gente continua pelo pelos curral né gente conversar aqui de ser Elias olha conversar aqui de ser Elias a como tá com essas quatro aqui ó bom dia ser Elias esse seu tá como ser Elias a 200 um pelo outro né a 200 um pelo outro outro aí quatro bonitinho ali ó tem esse aqui vermelho também ó esse é quanto patrão trezentos trezentos uma porreguinha mojada bonitinha toda tá tirando o espelho mais sujo dela ali ó é para ficar mais jovem mais bonita isso 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 no no judeu com animal não pessoal isso é esse esse assim ó tira não é normal é normal valeu obrigado viu valeu valeu mesmo é para você olhar de netinho aqui pessoal aqui os bichão netinho tá ó e que essa aqui tá já farinho pessoal essa pretona aqui de netinho tá já farinho ó tem essa aqui grandona bonita bom dia netinho e aqui tem o carneiro aí é suvelha quanta tira setecentos e cincuenta tá já farinho tá eu não sei se ela tava já se é mania viu é coisa demais é porque é muito gordo é porque se ela tava mojada é gordo aí se não tiver agora se não tiver a mojada se não tiver a mojada é a mojada porque ela perdeu uma cria lá no rapaz lá sabe que você entendeu ah pronto agora é gorda de verdade é bonita demais rapaz e o carneiro é 600 600 essa aqui se ela não tiver a mojada a bicha é gorda de verdade viu aí bonita demais oi oi o mais viu que a bicha é bonita ó olha a rodear por aqui olha aqui pessoal em cima dela e pensa deus muito bonito e é o mesmo para o mesmo e aí oi 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 aqui Aqui, esses boas aqui, 280 Aqueles dois boas que eu já vendi Pronto, essa dele, né? E aquelas cabras é 350 A 350 e a 280 E os que já tá vendido E os bonitão aqui, os grandão aqui Isso, valeu Natinho, obrigado, viu? Valeu mesmo, valeu mesmo Vamos descer aqui pelo Parabéns aí pra você e pra sua escolha 21, né? 21 anos, 21 anos Hoje a gente vai tomar uma hora com carneirão assado Que você preparou lá Valeu, valeu mesmo Valeu, valeu E junto com ela, né? Valeu, né, Tim? Aí aqui tem Nesse escurral Esse escurral já mostrou uns dois depois Tem, não foi? Vamos descer Por aqui, olha Aqui o rebanho, aqui, olha Aí tá como, hein? A partir de 200 De 200 pra frente, já tem, ó 200, 250, 300 Aí depende do tamanho do animal, né? A gente tá nessa área Ele tá A partir de 200, pessoal Isso Valeu, obrigado, viu? Valeu mesmo Valeu mesmo Vamos olhar aqui, pessoal Aí tá, como patrão? A 450 A 450 A 450 aí um pelo outro, olha Dá mais ou menos quantos quilos um aí um pelo outro? 25 25 25 quilos mais ou menos, pessoal Ele tem um menor Tem outros maior, né? Olha aí, ó Lote bonito aqui, ó Lote muito bom Esse aqui desse Esse rapaz aqui, viu? Isso Valeu Telefone contato tem ou só na feira? Só na feira, né? Valeu, obrigado, viu? Valeu Daniel tá por aqui Bora, Daniel Tudo bom? Quase nós Os aqui nos de Os de Beto Tudo bom, Beto? Olha aqui, ó Esse dela já tá vendido, Beto? Ou separou pra Tá vendido Tá vendido Já tá vendido Os grandão bonita Os gordão bonita ali Já tá vendido, ó E esses aqui, Beto? A partir de 150, pessoal A partir de 150 Esse aqui também estão de vocês? Olha aí, ó Esse aqui também é dele Beto, pincel Vai, vai Esse aqui também é dele A partir de 150 150 pra frente Vamos seguir aqui Valeu, Beto Obrigado, viu? Vamos seguir aqui Olha, rapaz Quem apareceu de volta por aqui? Seu Jurandir Queiroz Tudo bom, seu Jurandir? Na medida Tava no tocante isso Tava viajando, cheguei Ah, graças a Deus, né? Aí, tá fazendo o que? Tá comprando, vendendo? Tá olhando? Já vendeu, já vendeu Ah, os que trouxeram Os que trouxeram já vendeu, não foi? Graças a Deus Rafael, tá por aí ou foi só? Tá, tá em casa Vem sozinho pra cá Pronto, outro amigão aqui seu, né? Pronto, valeu Manda um abraço pra ele, viu? É, tá bom, obrigado Valeu, valeu E a fazenda Casaúba, foi? Fui, fui Foi com o Alacana Canal Um bocado de gente que chamou pra mim Mas pra mim Eu tinha que ir uns três dias Pra fazer uma cobertura completa E com ele Aí não tinha como Por causa do meu trabalho aqui Não tinha como Mas para o ano, se Deus quiser É, dá certo Eu vou lá Seu Jurandir, muito obrigado, viu? Prazer grande Seu Jurandir, muito obrigado Opa, patrão Olha, seu Isaías que é por aqui, olha Seu Isaías que já vendeu dele Já vendeu os dinheiros todos Já vendeu, seu Isaías Vendeu tudo Foi graças a Deus Vendeu tudo Não foi Isaías assim, mas já Vendeu tudo, seu Isaías Graças a Deus Valeu, seu Isaías Fala lá em casa depois, viu? Pronto, pronto, valeu Vem que tem mais por aqui pelo pai Bom dia Bom dia Tem mais por aqui pelo pátio, pessoal Aí depois a gente vai Vai lá no gado A gente vai lá no gado E vai dar uma olhada lá na Bom dia, patrão Olha o movimento, pessoal Bastante quieta A turma aqui negociando, olha Bastante gentileza, viu? Olha ali, pessoal Vamos nessas Essas aqui Essas cabras aqui de Seu Jordão Bom dia, Seu Jordão Bom dia, Seu Jordão Ah, como está as suas cabras, Seu Jordão? A partir de 200 aqui, meu grande A partir de 200, viu? Esse cabritinho é da cabra É, filho da cabra A cabra Aí tem a ovelha lá E tem esse outro aqui, pessoal Isso, Seu Jordão Isso, Seu Jordão Obrigado, viu? Valeu Qualquer coisa é só procurar Seu Jordão aí na feira Valeu E é Olha aí Olha aí o moio de cabra aqui, Doquinha Isso é muito pequenininho, rapaz Começa com a bolsa aqui Começa com a bolsa aqui Começa com a bolsa aqui Não vai pra cabra não, Doquinha 300 não Olha aí E ali não vem da turma Aí tá, 300, Doquinha 300, cabra parida e ovelha parida A 300 A 300, cabra parida e ovelha parida Olha o tanto, pessoal Tudo paridinha, tudo bonitinha Tudo bonitinha, pessoal A 300, viu? Vamos seguir aqui pelos... Ah, o cabra com um aqui no braço Vamos olhar, olha Essa aí comprou É injeitada, é ou não? É, é injeitada Compraram pra levar Pra criar numa madeira Olha aí, tá certo Compraram pra quanto? 110 110 Barato, né? Olha aí, 110 pra criar na mamadeira aí Valeu, valeu Você não, você tá aqui mesmo? Vertente, vertente Vertente? É Valeu na hora Ontem eu tava lá em vertente Aparecer lá na feira pra gente começar por lá, rapaz Vai, vai A feira lá tá boa A feira lá tá crescendo Aqui vamos Vamos aqui nos de seu Nos de seu heleno, pessoal Olha o boi que seu heleno tá Com certeza hoje vai ter uns 4 ou 5 com nome É tudo seu aí, seu heleno? Olha só essa Pequenada aqui Essa 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 aqui Essa abogada Essa abogada Esses menores, pessoal Olha aí Isso aqui é tudo de seu heleno aqui Esse aqui que ele tá Vamos ver, né? Tem dois com nome? Eu disse que tem um rebanho com nome, ó Ele está a partir de quanto, seu heleno? A partir de 150 De 150 pra frente tem, né? De 150 pra frente tem Cadê os de nome? O nome tem dois aqui O nome mesmo É esse aqui Esse aqui Esses dois Como é o nome deles? É Bernag e Bizunga Bernag e Bizunga? Bernag e Bizunga Bernag e Bizunga Eu acho que ele não sabe nem o que significa isso Esse é o heleno É só Jesus na casa, né? É Jesus que tá A partir de 150, pessoal Esse é o detalhe de quem, seu heleno? Esse aqui? Sim Esse aqui é de Assis De Assis Ele tá por aí, né? Tá, tá por aí Pronto Desse milho aqui e dos mundilho aqui Pronto Ah, esse que compra Compra pra levar Pro abaco Aí vai tudo junto com vocês, né? Tudo lá do vertente, né? É, tudo lá do vertente Pronto, pessoal Com regola você procura aí, seu heleno Tem alguma história pra contar, seu heleno, não? Tem alguma história aqui, mas Foi o... É verdade ou é mentira? É verdade pura É verdade pura Parece uma mentira Parece uma mentira Mãe, eu vou ver que chegou Tinha um cabo Chegou em casa Na sua casa? Era meu tio Meu tio Chegou em casa aí Naquele tempo Era só usava candeeiro, né? Não tinha energia Era no candeeiro, no lampião É, no lampião Aqueles caras mais fortes tinham um lampiãozinho Era, era o rico O rico tinha um lampião Era, tinha uns candeeiros da canela fina assim Desse tamanho Pra ver o topo de praia Aí ele virava Aí ele chegou em casa Tinha aquele candeeiro grande Aquele candeeiro grande aí Não tinha A mulher só Acabou o carozinho O gai Ele disse, e agora? Depois de um candeeiro Ele lembrou Que tinha um restinho de gasolina de avião Aí ele foi e voltou no candeeiro Quando ele voltou no candeeiro Ele tocou fogo O candeeiro meteu os pés Ele levantou as caixas de boas de cá Ele pegou os nadados Do candeeiro E o candeeiro batendo O candeeiro acendeu na porta E saiu do mundo afora Eu? Saiu o viado nativo Quando a gasolina acabou Do candeeiro que veio cair E ia chegando perto do Recife Aí ele caiu dentro de um parque de cana Com água e escavão Aí apagou-se Aí apagou-se Acabou-se A gasolina O candeeiro apagou-se e caiu com ele Um candeeiro com gasolina de avião Voou de vertente até Recife Até Recife O Sérgio não é duvidoso não Olha, parece uma mentira Mas é verdade Mas é por verdade Quem quiser 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 Olha aí Sérgio obrigado Viu Valeu mesmo Olha aí Ele já colocou o nome dos animais ali Valeu 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 Viu E vamos Seguir por aqui Pessoal Que a gente ainda vai no gado Tem alguns currais Por aqui Olha O pessoal ali Tá comprando Comprando e colocando Muita gente por aqui Pessoal Hoje a feira Tá muito Animada Com muita gente Bora aqui na vaqueira Acho que a vaqueira Tá segurando o jidóquinha Esse é o jidóquinha É a vaqueira É o jidóquinha Bora Eu já perguntei a ele o valor De qualquer maneira Valeu Vê se o marido Tá por aí, né Tá ali Tá ali Boné ali Pessoal Tá segurando aqui A vaqueira Chama de A bota daqui De dóquinha Pessoal Isso Valeu Raqueira Obrigado Viu Valeu 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 Mais gente Por aqui Pessoal Aqui tem Um cabrão Bonito Aqui E a turma E a turma Através 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 As cabras Pessoal Olha aí 4 cabras Com 6 cabras Bonito aqui Os animais Do rapaz Olha Coisa boa mesmo Valeu Valeu Obrigado O telefone Você tem Só na feira Só na feira Valeu Obrigado Valeu Seu Fábio Tá por aqui Hoje ele tá com Um caprino e ouvindo Pessoal Bom dia Bom dia Seu Fábio Trouxe gado Hoje não Foi Trouxe gado Pronto Daqui a pouco A gente vai lá E conversa com ele E aqui O rei Aqui tá Como Seu Fábio O rei A 250 A 200 A 200 Isso A 200 E esses grandes Seu Fábio Esses grandes São 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 Angro É Mistição Tô vendo Raça boa Esses são Diferenciados Ó É quanto Seu Fábio 1.400 A pareia Cabra é bonito E o bote Também Bonito demais Os animais Também Valeu Seu Fábio Obrigado Valeu Ali tá o burral Doquinha Que a gente já falou Com Doquinha Pessoal Tem outro burral Por aqui Vamos ver Se tem algum animal Por aqui Que a gente ainda Não perguntou Pra gente Descer aqui Pro gato Eu vou Eu vou Entrar aqui Perguntar O preço Do gado Do gado Aqui Aí depois Quando a gente For botar lá fora Ver se tem ração A gente passa Em algum Capim E ouvindo Algum animal Que a gente Não passou Não passei Puton ainda Tem que passar Puton Vamos ver Aqui Né pessoal O gado Aqui Olha aqui Pessoal Deixa focar Aí que a gente Continua Pessoal Acho que esse gado Aqui é de De seu Kimé Hoje tem muito gado Hoje de tudo Tem Hoje tem muito gado Hoje tem muito caprino Muita galinha Hoje Tem de tudo Viu O pessoal Tá aqui Negociando Deixa eles parar De negociar Que a gente Pergunta Né Pronto pessoal O pessoal Aqui já Já negociaram Né Agora dá pra gente Perguntar o preço Sossegado Pra não atrapalhar Ninguém Esse aí já é seu Seu Kimé Esses quatro maiores Esses quatro maiores Ah como seu Kimé A dois e oito cento e cinquenta Esses quatro maiores Esses quatro maiores Esses quatro maiores Do lado Né E esses outros Aqui Esses outros É seu 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 Limão É não É não O seu tava É de pincel É de pincel Pronto Pincel não tá por aqui Pra gente perguntar Mas tá aí Registra aí O gado aí Seu Kimé E com o Mikael O gado deles hoje Tá aqui Nesse curral aqui Separado Pessoal Que hoje tem gado demais Hoje tem muito gado A lota da feira Hoje ó Ficou gado ali É Fora ali No carro aí Os curral estão Tudo cheio Hoje de tudo Tem muito Muita galinha Muito gado Muito caprino Muito ovino Vou ver se eu Vejo o corpo Por ali Depois E Mikael Tá aqui Bom dia né Mikael Olha aí Esse vermelho Tá quanto É uma vaca Né Tá quanto Esqueceu E os outros De 1800 Pronto Tem a partir de 1800 Pessoal Ele esqueceu O preço aqui O preço certo Da vaca Né Mas tem de 1800 Para frente Viu A partir de 1800 Só você procurar Seu Dimas Aqui na feira Do Girimum Na feira De Santa Cruz Todas essas feiras aí Seu Dimas faz Obrigado Mikael Obrigado Viu Valeu Aí aqui tem de Essa pincerrada Aí também Pessoal Acho que é de De Felipe E de algo outro Boiadeiro Aí também Olha Aí tá Como Felipe 1700 A 1700 Pessoal A 1700 Viu aí O pessoal Tá ali Conversando com ele Olha aí A 1700 Pessoal Vamos lá Vamos nos outros currais Né pessoal Muita gente Hoje Muito curral Os curral Tudo lotado Aí tem Tem animal De 2, 3 Boiadeiro A feira do Girimum Hoje Tá muito boa Pessoal Tá muito boa A feira Viu Vamos aqui Nesses outros currais Né Olha aqui pessoal Outro curral Aqui Lotado Como eu falei Para vocês Viu Hoje Aqui no Girimum De tudo Tem muito Muito gado Muito capim Muito ovinho Muita galinha De tudo Aqui Tem muito Viu Vou copiar Essa aqui Tá ali Negociando Aí eu não gosto De De atrapalhar Não Pessoal Olha lá Claudiano Olha lá Mas dá para perceber Aí que a boiada Aqui tá bonito Viu Olha Vamos Nesse outro curral Aqui também Olha Muita gente Muito animal Muito animal Nesse outro curral Aqui Se não me engano É de Mazin E do outro cidadão Ali Vamos lá ver Vamos lá no curral Dos meninos Lá Mas O rapaz Que parou Que parou De negociar Eu perguntei a ele Aqui Essa melolada Ali Por ali Tá A dois mil Real Viu A dois mil Reais Tá Muito gado Eu tô hoje Aqui No girimu Ele tá Que negocinho Eu não gosto De atrapalhar Não E o camarada Tá por aqui Você gosta de vir Nessa feira Não é Todo domingo Que você tá por aqui É Sempre Eu tô Eu vim pegar Os bois Que eu comprei Na Paraíba Ontem Eu vim pegar Os bois Aqui Aí o menino Tu sai pra cá Ou você vai pegar Hoje Eu vim trazer Hoje Aí Eu vim Pô Aí Cadê seu irmão E seu sobrinho Meu cunhado É seu cunhado Manda um abraço Tá pra ele Viu Quero mandar um abraço Também pra Paraíba Meus amigos Da Paraíba Rio De Barra São Miguel Rio Conquista Eu também tenho Muitos amigos Eu tenho amigo Eu tenho conhecido Em todo canto É bom fazer amizade É beleza É bom demais Isso Valeu Valeu Obrigado Vem buscar Os bois Que ele comprou Eu gosto de falar Eu gosto de falar Com todo mundo Aí vamos ver Esse aqui Né pessoal Esse marzinho Que tá por aqui Que a gente Perguntou pra sair lá Né Olha aí pessoal Aqui parece que tem De De marzinho E de outros E de outros Boiadeiros também O seu aí Tá a partir de quanto Fazinho? A partir de 1800 De 1800 De 1800 Pra frente né 1800 De 1500 Aí tá certo Olha aí pessoal Muito gado Muito gado hoje Aqui já fui naquele Outro burrado De seu primeiro Já fui nos outros Aqui Como eu falei Pra vocês Aqui hoje De tudo Tem muito Valeu 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 Na hora Vamos subir ali Pra ração Né pessoal E se tiver Algum Algum animal Aqui que a gente Não Não filmou A gente Filma E pergunta o preço Logicamente Olha o tamanho Desse carneiro Aqui Carneiro Grande Ele é Átio Ele é Átio Olha Grandão Bem Átio E três Menor Átio Esse aqui Dá como Patrão? 650 650 os três E esse Grandão? 500 500 500 Grandão Aqui É o menino Aqui da turma De Toritama Valeu Obrigado Viu Valeu Foi quem Que eu não tinha Passado ainda Pessoal Foi em Tom Muito bom Eu não passei Em Tom Por isso Eu vejo Tom Por aqui Oi Tom Aqui Com os animais Aqueles 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 ovelhas Aqui Paridas Essa aqui É dessa Tom Olha Essa é Quanto Tom 900 Olha o tamanho Essa aqui É a parede Com a escorrega Essa aqui É a escorrega É dessa? Eita Bonitão Quanto Tom 850 E aquele vermelho? 300 É uma marran 350 Olha aí Os animais De Tom Os animais De Tom Aqui Tá bonito Ela é linda Valeu Tom Obrigado Viu Elenilson Tá botando Freitas ali Chegou mais Criação por ali Pessoal É 7h40 da manhã Movimento bom Chegando Criação ainda Por aqui Muito bom Pessoal Muito bom mesmo Vamos aqui fora Vamos aqui fora Na narração Porque a gente Tá Uma olhada Tudo Beleza Aqui Acho que é do seu marivaldo Acho que é do seu marivaldo Ou é? Esse é o poito que chia O poito que chia É Acho que esse aqui é o seu marivaldo Pessoal Eu não tô vendo ele por aí não Tá Tô vendo Tá ali na fala Ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Mas tá bonito Um pouquinho Viu? Tá A turma aí Todo mundo Olhando aí O seu marivaldo tá ali Tô vendo o seu marivaldo ali O seu marivaldo volta aí Sai andando Sai procurando Uma coisa Outra Vamos aqui na Narração Né pessoal Vamos aqui na narração Pra que tem que mostrar tudo A vocês Essa aqui é a de Silas de milho Silas de milho É de João Paulo Eu vi João Paulo ali No curral do gado Não sei se ele tava com o gado lá ou não Mas essa aqui é de João Paulo Pessoal Aqui é Essa ração aqui Que tá vendendo muito Essa ração aqui Valeu Valeu Obrigado Essa ração aqui Que tá vendendo muito É aqui O pessoal aqui Tudo Comprando aí A ração dele Aí Olha aí Aí coisa nova aqui É Aqui Tanto eu Que nem Pessoal que compra Já conhece Pessoal Eu vendo agora Aqui foi novidade É novidade Mas aqui já é Ele vende muito Essa ração aqui Na feira Na feira do girinô Eu não sabia É É Aparelo de mandioca Aparelo de mandioca É Você pode misturar Com outras rações É Que é muito Isso Aí serve pra esses animais Aqui tudinho Pra galinha Pra galinha Pra porco Pra caprinho Pra gado Pessoal que é parinha Não é padrão É Aí O saco Com 25 quilos É 30 reais Viu Toda segunda Todo domingo Esse camarada Tá aqui Na feira do girinô E atenção Pra aqui Só olhando Isso Valeu 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 Vamos Vamos aqui Nas estacas De seu nildo Depois a gente volta Beleza Valeu Valeu Vamos aqui Nas estacas De seu nildo Pessoal Não sei se seu nildo Tá por aqui Ou não E olha ali Pessoal Tudo comprando A ração aí Faz sucesso A ração aí Faz sucesso Pessoal Comprando Pra levar E olha aqui As estacas De De seu nildo Aqui Tá com porco Acho que ele deve Ter dado Uma vendida boa Nessa estaca dele Viu Aqui tem a estaca De toda a grossura Viu Tem a estaca De toda a grossura Se eu não me engano Se eu não me engano Tem A partir de 5 reais De 5 a 18 20 Se eu conseguir Colocar o contato De lá Vocês iam ter Contato com ele Senão vocês vão Em outro vídeo Que eu faço Aqui da feira Que tem o contato De lá No vídeo Pessoal Olha aí Vamos lá Vamos ali Pra gente Encerrar o vídeo Né pessoal Mostrar aqui O movimento Da feira Pelo melhor Muito bom Essa feira Aqui Do Jirimun Pessoal Segurança Aqui Marcando presença A banca Aqui Do seu Borjão Aqui também Que vende De tudo Olha Ele tá dizendo Ele remédio Pra caixa frouxa Que é assim Tem carteira De foro Tem corda Ali tem de tudo Viu Aqui na frente Tem o restaurante Do seu Roberto Selviceb Aqui o restaurante Do seu Roberto Beleza Beleza Aqui é o movimento Pessoal Pessoal Levando a erração E aqui A banca De Seu Borjão Aqui Cheia de gente Aqui Ele vende De tudo Aqui Tudo quanto é Buziganga Ele vende Aqui na banca Deu É isso aí Valeu Até o próximo Domingo Se Deus quiser Tchau Gente